Tá querendo, tá querendo Eu vi você dançando de sainha, de saia curtinha, dançando pisadinha Eu vi você dançando de sainha, de saia curtinha, dançando pisadinha Cheguei perto dela, chamei para dançar, aquele piseirinho todo mundo já conhece Cheguei perto dela e falei no ouvido dela bem assim Eu vou beijar a sua boca e você fica dizendo Tá querendo, tá querendo Eu vou beijar a sua boca e você fica dizendo Tá querendo, tá querendo Que solinho diferente é esse meu filho Eu vi você dançando de sainha, de saia curtinha, dançando pisadinha Eu vi você dançando de sainha, de saia curtinha, dançando pisadinha Cheguei perto dela e chamei para dançar, aquele piseirinho todo mundo já conhece Cheguei perto dela e falei no ouvido dela bem assim Eu vou beijar a sua boca e você fica dizendo Tá querendo, tá querendo Eu vou beijar a sua boca e você fica dizendo Tá querendo, tá querendo Suamusica.com, nome dela Eu vou beijar a sua boca e você fica dizendo Eu vou beijar a sua boca e você fica dizendo Eu vou beijar a sua boca e você fica dizendo